E aí, galerinha da Talk To Me, tudo bem? Bom, ainda em choque, tô tentando entender, tô tentando perceber o que leva uma pessoa a fazer isso, né? Eu fico pensando e eu chego sempre à mesma conclusão em ver que essas pessoas, ao invés de criar conteúdos e trabalhar, acordar cedo, pensar no que vai postar, se preocupar com as perguntas, respostas e dúvidas, enfim, cada um no seu nicho, cada um no seu segmento, é mais fácil hackear uma conta de alguém, acredito que pela minha conta aí tem quase 30 mil seguidores e é bem engajada, graças a Deus, graças a vocês, essa pessoa quis aí entrar, hackear e já começou a mandar mensagens e graças a Deus a gente conseguiu ver a tempo. Então eu queria pedir um favor, se você por um acaso vê aqui o Facebook do, desculpa, o Instagram do Tite tá meio doido, tenta entrar em contato comigo de alguma forma, sei lá, no Facebook, me manda alguma, me ajuda aí, pelo amor de Deus, porque graças a minha sequência, né? A minha consistência de postagens aqui, eu consegui perceber, mas eu faço um esquema de a cada três horas mais ou menos postar algo pra vocês no feed e isso é trabalho, né? Então às vezes é mais fácil, clona uma imagem, uma hackeia uma conta e aí eu uso os seguidores dessa pessoa aí pra fazer besteira. Mas vamos lá, hoje eu queria falar um pouquinho da preposição at, tá? A preposição at, ela traz algumas dúvidas pra alguns alunos por vários motivos, porque quando as pessoas ensinam o at, ensinam ela como o quê? Um ponto de exato, né? Um ponto exato. Mas nem sempre esse ponto exato é exato, ele tem que ser exato, exato, exato. O at, ele é usado, seria a ponta do funil de opções que você tem pra indicar onde esse algo esteja, né? Então a pessoa que vai ouvir essa informação de at, ela tem que saber exatamente onde aquilo, onde você, onde a pessoa está. Então se eu falar pra vocês, I am in the school, in the school, eu estou na escola, é, passa mais a ideia de que eu esteja dentro da escola, né? E não na escola como ponto de referência. Um exemplo claro, eu tô aqui na escola do meu filho, não, não, tô esperando ele sair, e a pessoa fala, a minha esposa me liga e fala, Fulva, onde você tá? Eu vou falar, I am at Victoria's School, porque é um lugar específico e vai remeter exatamente aquilo que eu quero fazer pra ela. Eu quero que ela imagine que eu tô aqui esperando ele. Se eu quisesse dizer que eu estou dentro da escola, eu usaria o in, I am in Victoria's School. Ela vai falar, o que você tá fazendo aí? Tipo, ah, eu tô aqui conversando com a professora, enfim, tá? Outro exemplo do at como lugar específico, vamos supor, a pessoa chegou na sua casa, bateu na porta, você não atendeu, ela vai ligar no seu celular e vai falar, ô mano, abre a porta aí, onde é que você tá? Eu tô na porta, ela vai falar, at the door, porque a porta é um lugar específico, é onde a pessoa vai ser encontrada. Quem tá batendo na porta vai tá ali, né? Não pode ser in the door, porque você não vai tá no meio da porta, dentro da porta, e não pode ser on the door, porque você não é formiguinha pra entrar ali no vão da porta, porque a porta vai tá fechada. Talvez se ela tivesse aberta, você conseguiria ficar on the door, porque é sobre, tá? E eu não posso falar on the school, se eu falar on the school, eu vou tá aonde? Eu vou tá aqui, ó, lá do telhado. Então, eu uso o at, né, pra indicar onde eu estou. Outro exemplo legal é, se você está na mesa, se você está sentado na mesa com sua família, e alguém te pergunta, te liga, e você fala, ô meu, desculpa, eu tô na mesa agora, eu não posso falar. I am at the table. Eu estou na mesa com um lugar de referência, um lugar específico onde você esteja. Independente se você tá in ou se tá on, você tá at aquele lugar como ponto de referência, tá? Eu sempre digo que quem é dono do discurso é você, é você quem vai fazer com que a outra pessoa entenda aonde você está. Se você usar o in, vai dar a ideia de você estar dentro. Se você usar o on, vai dar a ideia de você estar sobre. E se você usar o at, vai dar a ideia de você estar exatamente naquele lugar dito e específico, tá bom? Beleza? Por isso que eu disse ontem que é usado muito com o quê? Com endereços, mas quando dá o número, porque é especificamente naquele lugar. Eu dou sempre um exemplo assim, eu moro em Portugal. Se você vier me procurar em Portugal, aonde que eu vou estar? Em Porto. Só que o Porto é muito grande. Se você chegar aqui em Porto, você vai me encontrar? Não. Aí eu tenho que te dar a rua. Ah, beleza. Aí eu dou a rua. Minha rua é enorme. Se você chegar na rua, você vai me encontrar? Também não. Como é que você faz para me encontrar exatamente? Quando eu te dou um número e quando eu te dou um número, eu uso at. Então eu venho do funil de baixo para cima. Eu faço at, o número, on the street e in the city. E aí vai embora. Tá bom? Beleza? Espero ter curtido a dica aí. E muito obrigado pela compreensão. Desculpa aí se eu não postei muita coisa hoje aí para vocês. Mas estou tentando entender ainda o que aconteceu. Um abraço. Desculpa aí se eu não postei a dica aí.